Olá gente, beleza, beleza? Olha aí o almoço do meuzinho hoje, como é que vai ser? Deixa eu destampar aqui essa panela de, olha, carninha de frango, de granja, de galinha, né? Aqui um feijãozinho verde, aqui tem macarrões, macarrãozinho no capricho, aqui tem arroz, opa, pera aí meu filho, tá aí, arrozinho no capricho, beleza? Aqui tem umas bananinhas, aqui tem abacaxi, aqui tem uma saladinha também, né? Tomate, alface, cebola, beleza? Aqui tá a bacia do meuzinho e vamos lá, chama! E aí galera, beleza, beleza? Chama na pegada do meuzinho que é bom de verdade, Jesus é o caminho, a verdade é a vida, Jesus ama vocês, beleza? Forte abraço com o coração de vocês, que tenham uma semana abençoada, tudo de bom, beleza? Minha mão no saco já foi salivando demais da conta, viu? Chega no coração de todos vocês aí, feijãozinho verde, Faz até que enfim, né? Seleção Brasileira abre os caminhos, né? Quarta, quarta um, Paraguai, sabia que ia ser fácil mesmo, tudo Paraguai não é nelaça, beleza não. Paraguai, farinhazinha aqui, top de linha, Deixa eu ver o arroz, Eita, as tampinhas bolacham aí, Deixa eu pegar uma concha aqui, Vou pegar outra concha aqui, Um pouquinho de arroz, É, eu acabo... O cara pegou um cara aí, Não sei o que danado foi, Pegou o pé dado no comentário aí, viu? Rapaz, eu acabo dando nada, Foi bonzinho, Assim mesmo, Ajeitar aqui, galera, Ah, Deixa eu pegar aqui outra concha, Vou pegar esse aqui, Pésinho de galinha, Batatinha, Eita, Essa carne aqui, Eu cozinhei ela, No fogo de carvão, É por isso que eu estou botando, Estou botando, Essa outra panela, Pimentinha para agradar mais, Aí eu, Não vou botar minhas panelinhas, Novas que eu ganhei, né? Vou botar meio quente, A gente fazer agorinha mesmo, Fui na cidade, Na casa da minha avó, Hoje o pessoal, Farraram muito, Na festa, Foi, Ó, Foi a fogueira de, A fogueira de São Pedro, Né? Ó, O pessoal, Farraram muito aí, Eu fui jogar bola, Ó, Macarrãozinho, Ai, Belezinha, Eu fui jogar bola de sete horas, Toda sexta-feira, Ferou que bola, Cê ferou, No só-site, Aí, Eu cheguei, Cheguei de só-site, Aí, No meu banco, Meio uns pães aqui, Meio uns pães, Meio uns pães, Ficou morto, não sou muito enxergado né, não deixei ele, era para ter deixado mais um pouco, mas com a minha pressa, nada não, não tem nada não, tem mesmo, aí eu me deitei liguei no site lá que eu assisto, aí o celular ligado lá, nem vi nem quando terminou, agarrei no sono, acho que só o pó, esse ovo está bom para quem gosta de ovo assim, é a minha avó, ela não gosta de ovo bem cozido não. Vamos lá, uma ligação. Então... 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 Eita... É... Olha... Para casar, é tudo, dar uma maravilha, é bonito, tem festa né, nos casos, é bonito. Agora separar... Agora separar... Rapaz... Eu vi um caso ontem, do... Fui lá, meu colega estava separando das coisas, a menina chegou, levou tudo dentro de casa, e agora não deixou nada, deixou nada, deixou nada, deixou nada, deixou nada. Eu me lembro do casamento deles... Eu me lembro do casamento deles... Um tempo, ele já tem... Já tem uma moçona já, uns 14 anos que isso... Eu teria... E o que eu tenho... Deferido o teste né... Eu tenho... Qualquerying... Você tem que ter essa moça... Porque vai ter essa moça... Vamos lá. E aí, eu fui na casa do meu avô.